Três imigrantes moçambicanos na África do Sul produzem diesel, gasolina, massa lubrificante, asfalto e blocos para construção civil a partir de pneus usados. A fábrica em funcionamento há cerca de três anos na zona industrial de Pretória emprega 25 trabalhadores e usa tecnologia chinesa sem poluição do meio ambiente. Chegaram à África do Sul no final da década de 1980, cada um à sua maneira e com conhecimentos. Jacob Bumbo veio de Maputo com alguma experiência de empreendedorismo, ora alargada com a criação da empresa CarbonoClean, com outro dos três sócios. Ele explica o processo. Produzimos o óleo, o óleo que depois entra numa refinaria que temos aqui dentro, na qual extraímos a gasolina, o diesel e gris, não sei como é que chamamos gris em aquilo. E há aquele óleo que se usa nas máquinas. Quantos trabalhadores vocês empregam? Não, presentemente temos aproximadamente 20, porque estamos numa fase embrionária, ainda não funcionamos com todas as mãos, temos aproximadamente 25 trabalhadores. Há alguns moçambicanos para além deste com que estamos a fazer? Sim, sim, temos. São quantos moçambicanos? Moçambicanos, dois. Portanto, são técnicos que percebem, não percebem, estão a ser introduzidos a este projeto. Jacob Bumbo, emigrante moçambicano na África do Sul, tem um recado e certamente uma receita para os seus conterrâneos. Falar pouco e trabalhar muito.